É daqui, neste trecho da PR-483, conhecido como bica d'água, que muitos motoristas já perderam a vida. Dentre os motivos principais, o que predomina ainda é a imprudência. Para tentar modificar esta triste realidade, uma série de ações deverão ser feitas para garantir mais segurança neste local. Trata-se de um projeto em conjunto entre DR, Departamento de Estradas e Rodagens, Prefeitura Municipal, Rotary e a 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual. É um trecho recordista em número de acidentes. É claro, a primeira providência a ser tomada com relação à redução dos acidentes da bica já foi tomada, que é a implantação do viaduto, que é o início ali do trecho da bica, e que vai, pelo menos naquele segmento ali, vai eliminar os riscos de acidente. Nós fizemos algumas reuniões com a Polícia Rodoviária Estadual, com o comandante aqui do posto de Francisco Beltrão, para entender a mecânica dos acidentes ali. E fizemos agora também algumas reuniões com o Rotary, com a Prefeitura de Francisco Beltrão, para fazer aí uma parceria, para que a gente consiga reduzir de forma significativa os acidentes que ocorrem na bica d'água. Ele comenta sobre as principais ações que deverão ser realizadas neste trecho. Entre as ações que estão sendo planejadas, além da manutenção do pavimento, que não é o causador de acidente ali, é claro, a gente verifica que o trecho da bica é um trecho que não tem defeitos que oferecem risco aos usuários, não tem curvas acentuadas. No entanto, o que se observa é muita imprudência por parte dos condutores. Então, as soluções que estão sendo discutidas são a renovação, a manutenção do pavimento, a renovação da sinalização, a pintura das faixas, a renovação das placas de sinalização no trecho, a implantação de tachões, que no passado nós implantamos tachões a cada oito metros no eixo da rodovia, e surtiu bastante efeito e agora a nossa intenção é implantar, ao invés de oito, a cada oito metros, a cada quatro metros, ou seja, para coibir aquele motorista que força uma ultrapassagem em local proibido. Uma outra ação seria a implantação de indicadores eletrônicos de velocidade, que são aqueles radais em que o condutor passa pelo ponto a indicação da velocidade que o condutor está até afegando. Não é uma redução da velocidade.